Vamos dar uma olhada nos dados, o que os dados estão apontando hoje no mercado financeiro. Vamos dar uma olhada. Esse indicador eu tenho olhado com a visão mais de médio a longo prazo, num gráfico de 15 minutos. É um gráfico de 15 minutos, porém, os 15 minutos dessa semana. Então, do 8 do 7 até o 10 do 7. E aqui ele está me apontando, por um dólar, já barato, linha verde, compra. Então, ele está me sinalizando aqui que agora o dólar está mais para compra do que para venda. Com espaço para mais alto, nem que seja um repique. Então, aqui eu estou com a linha verde e já está me acionando por compra. Linha vermelha, dólar caro. E o que aconteceu com o dólar? O dólar caiu. O dólar é caro, o dólar caiu. No infute, o que ele está me sinalizando aqui? Mesmo gráfico, né? 15 minutos, só que na semana. 8 do 7 até 10 do 7. Ele está me sinalizando também. Então, ele está me sinalizando por um infute caro, né? E realmente, já teve uma alta, enfim. E no mínimo, uma correçãozinha, né? Há espaço para correção. Mesmo que continue com a tendência de alta, há espaço para mais quedas, né? Ó. Linha verde compra. E linha vermelha, baixa, né? Ele tem uma correção. Então, ó. Perdeu força, gatilho acionado, perdeu força. Bateu até no alvo. Depois, perde força do movimento. Volta para dentro do range, zona morta, sem volatilidade nenhuma. Então, uma alta aí de 0... Alta não, uma queda hoje de 0,07, enfim. Então, está na zona que eu chamo de indecisão, né? Então, aqui ele está sem nenhuma vol. E abrindo espaço aí para, de repente, né? Acionar. Já o dólar, ó. Gatilho de venda acionado. 30 pontos, né? Mais de 30 pontos nessa operação. Em média, ele dá isso, né? Para depois ter o repique. Agora, está tendo um repique. Ele já está me sinalizando aqui um dólar barato. Linha verde é compra, né? Então, nem que seja para um repique, igual aconteceu ontem. Agora, se essa tendência de baixa vai continuar, é o teste aqui da volatilidade, né? No in-foot, não. Não continuou. Foi testar essa vol. E o que aconteceu? Foi perdida. Então, perdeu força no movimento de alta. Agora, vamos ver se o dólar vai fazer a mesma coisa, né? Então, ele já deu uma vendinha aqui de 30 pontos. E tem uma resistência de 9 agora para ser testada. E também o teste da volatilidade. Se o preço ficar acima do gatilho de venda, aí... Eu vou atualizar, né? Nosso estudo. E a venda foi... No in-foot foi 9,15 mesmo, hein? Então, atualizar aqui, atualizando... Então, no in-foot, ó... Ele deu 9,15 venda, certo? Então, 9,15, ó... E aí, corrige. Deu uma compra às 11,15, né? E no dólar... O que aconteceu aqui? Ele era compra 9,6 mesmo. Ele deu venda... Dia 9, né? 17,45. Enfim, terminou o pregão mandando vender. E aí, ó... 9,15 no dia de hoje, dia 10, mandou comprar, ó... Linha verde, compra. Então, no caso do in-foot, tá sem volatilidade, né? E ele tá mandando eu comprar, certo? Então, o pregão de hoje tá sem volatilidade. Eu tento acionar uma venda, não foi acionado. Perde volatilidade, entra pra dentro do range. E aqui ele tá me apontando por compras, né? No dia de hoje, o in-foot, certo? Cadê o in-foot aqui? Ele tá me apontando por compra, né? 11,15 ele me apontou por compra. 11,15, né? Que foi aqui nessa região, no teste. Ele veio testar aqui o gatilho de venda. Ficou sem volatilidade, né? A venda não foi acionada. Dentro dessa zona morta aí... Aqui ele tá me apontando por compras, né? Ou seja, tá acumulando dentro dessa região. Porém, sem nenhuma volatilidade. Ó, o dia de hoje... Uma altinha de 0,02, enfim... Que é o que eu falo. Zona morta dentro do range, né? Mas aqui, nesse indicador que eu utilizo, olhando o gráfico semanal com gráfico de 15 minutos, né? Então, aqui o que ele tá me apontando, né? Nesse gráfico semanal. Do 8 do 7, né? Nisso da semana. Até 10 do 7, que é hoje. Então, aqui ele tá me apontando por um acúmulo, né? Então, esse indicador eu utilizo pra médio e longo prazo, certo? Então, aqui a linha vermelha. Venda, né? Ele corrigiu. Há espaço pra mais quedas, né? Porém, ele já tá me apontando por compra. Nem que seja uma leve alta, né? Mas aqui ele já tá me apontando por compra. E realmente aconteceu, né? Uma compra. Se você olhar aqui, quantos pontos que deu? Uns 300 pontos, né? Não muito. Mas tá dentro de uma zona morta, né? Então, dentro do conceito do nosso gatilho, que opera a volatilidade, né? Por enquanto, sem nenhuma vol, né? Sem nenhuma vol, mas, ó, acumulando, né? Pra compra, né? Que ele já tá me mandando uma compra, né? Nessa região. Agora, vamos olhar o Dollfoot. Já o dólar, ó, ele me apontou por compras, né? 9,5 me apontou por compra. Então, tocou na linha verde aqui. Falei, era compra. Tava me apontando por compra. Então, o que aconteceu? O gatilho foi acionado no pregão de hoje. Não veio buscar o nosso alvo, né? Porém, ó, ele fez a média que ele faz normalmente, né? De 30 pontos. Fiz até mais. E aqui, o que acontece? Ele abriu uma operação, né? Já deu uma operação aqui. Você pega 30 pontos. Ele me apcionou por compra, né? Então, 9,5. Ó, 9,5, certo? Aqui ele mandou comprar, ó. 29 pontos. Então, você pega 30 pontos na queda e ainda 29 pontos no repique. Dá pra fazer aí mais de 50 pontos, né? Quase 60, né? E, ó, ele tá vindo fazer o quê? Então, a nossa análise de quantia, o conceito é bem simples, né? E dá pra fazer trade até contra a tendência. Ah, a venda foi acionada, certo? Mas aqui, ó, o finalzinho já do movimento. Enfim, eu utilizo de dados quantitativos pra tentar, né? Até sair dessa tendência, né? E operar contra a tendência, enfim. Só que, utilizando esse conceito dos gatilhos, você pode montar sua posição, enfim, na volatilidade. Ou seja, quando entra pra dentro desse range aqui, ó, ele perde a vol. E o que ele tá fazendo agora? Teve uma queda e tá tendo um repique, enfim. Tá vindo testar essa venda, a volatilidade da venda. Então, ela vai ser testada. Se o preço voltar pra dentro desse range, a gente entra e compra e venda, ele perde a vol. Aí você vai olhar aqui a volatilidade do dia, é mínima, é 0,07, 0,010. Enfim, por quê? Porque ela foi... Normalmente, ó, o dólar aqui na linha verde deu compra mesmo. É o que tá se analisando. E no caso do InFoot, embora ele tenha mandado comprar, já tá numa região de desconto, há espaço pra mais quedas, né? Porque a compra é aqui, ó, nessa linha verde. Aqui ele tá mandando comprar, tá barato. Porém, há espaço pra mais quedas. A compra mais confiável é aqui, ó, no toque da linha verde. Então, o dólar, a operação de compra, ó, tá mais confiável. E ó o que tá acontecendo com o InFoot, ó. Por quê? Porque tem mais espaço pra queda, ó. Ele tá querendo acionar o gatilho. Então, ficou dentro do range, aí agora tá querendo acionar o gatilho, volatilidade pra baixo. Por enquanto, a volatilidade tá em 0,14 de queda no dia. Ou seja, ao acionar o gatilho aqui, ela vai aumentar. E aí vai de encontro essa análise aqui que a gente tá fazendo. Há espaço pra mais quedas, que é o que eu tô esperando. E aí sim, você procura por compras de verdade no InFoot. O que que tá acontecendo? Já tá acionando uma venda. Já dá pra meter uma operação aqui na venda. Entendeu? Média de 50 pra ser testado. Nosso alvo, enfim. E ele tá abrindo uma venda aqui, né? Eu tô na outra tela. Acho que eu vou até entrar nessa venda. Enfim. Aqui eu não opero nessa tela. Essa tela aqui eu tô usando pra mostrar pra vocês. Agora o dólar, o que que tá fazendo? O dólar, putz. Falei? Perdeu a volatilidade de queda. Performance no dia, uma queda de 0,06. Isso não é volatilidade. Então acionou a venda, fez 30 pontos, teve o repique. Veio testar a média de 9. Enfim, você pode entrar na operação contra a tendência, igual a nossa análise apontou. 9,5 mandou comprar, porque o dólar tava barato. Linha verde. Ó, então nós tínhamos uma volatilidade acionada hoje. Que deu 37 pontos, mais ou menos, né? Aqui ele mandou entrar numa operação contra a tendência. Ou seja, na perda dessa volatilidade. Que no decorrer do dia até agora acabou acontecendo. O que te dá 44 pontos, né? Então aqui ele me mostra a volatilidade. Então aqui era certo entrar sim. Deu 30 pontos, poderia continuar essa tendência de baixa e dar mais pontos. Enfim, passar ou atingiu no sol ou passar, o que não aconteceu. Tudo certo. Mas entramos certo na operação. Por quê? Porque a volatilidade pra queda foi acionada. Deu 30 pontos e aí ele perdeu essa volatilidade. E aí o que acontece, ó. Foi a compra aqui que eu falei. 9 e pouca, né? 9,5 eu acho. E até agora. Hoje então a volatilidade foi acionada aqui às... 9 horas. Se deu até às 9,45, né? Então 45 minutos de quedas, né? E aí depois de 45 minutos, tá te dando mais de 4 horas de compra. Ou seja, quem comprou aqui, ó. Às 10 horas, né? Tá ganhando dinheiro até agora. 43 pontos. Então dá pra fazer um trade contra a tendência utilizando nosso gatilho, sim. E utilizando os padrões de candle também, enfim. Porque o nosso conceito é indicar a volatilidade, né? Então tanto é que é compra, venda, né? E aqui é a zona morta. E ó, dentro do range, uma queda de 0,02, 0,01. E é o que eu falei, ó. No in foot, há espaço pra mais queda, certo? Então na linha verde aqui, é uma compra mais confiável. Igual aconteceu aqui, ó. Segunda-feira. Ó. Então por enquanto, ó. Há espaço pra mais queda. E o que que tá acontecendo com esse in foot? Vamos dar uma olhada no in foot. O in foot, o in foot. O in foot. Perdeu a volatilidade, né? Não iniciou a volatilidade de venda, enfim. E uma quedinha aí de 0,14. Tá sendo testado agora. Deu venda aqui, depois ele estopou essa venda, ó. E agora tá... Querendo testar ela de... Realmente, né? A compra foi 9,6. Dando mais de 40 pontos, até agora. Enfim, perde a volatilidade, volta pra dentro do range. Zona morta. E a volatilidade do dia, menos 0,04. Mas deu trade. Tanto na venda, quanto na compra. Só você sentir como que tá o mercado, a volatilidade do mercado. O que ele tá fazendo com o preço. E hoje eu tô tirando o dia pra mostrar esse dólar, né? E o doleta... Deu compra mesmo aqui, ó. 9 e pouca. Compra 9,6. Mostrei aqui ao vivo, né? Antes de... De iniciar a tarde, né? Acho que de manhã já acabei mostrando um pouco. Bom, eu tô olhando aqui o nosso relatório mensal. Das maiores compras do mês. Conteúdo disponível pra membros, inclusive. Eu não vou mostrar aqui, né? Porque é pra membros, então eu não posso ficar divulgando. Só vou falar uma small caps, né? Tá fazendo mais de 50% no mês. AMBP3, né? AMBP3, ambipar. Vamos raciocinar comigo, né? Em abril, 2 de 4 de 2024. Ela tem uma queda. Caiu 10% num dia. Em abril. De abril até 31 de maio. Essa ação, ela tinha tido uma queda de 41%. Caiu 41%. O papel sai de R$14,00 pra R$8,13. O meu amigo analista, ele não me ligou pra falar assim, Fábio, vamos olhar o Ibov no período, né? É bom fazer essa análise também do Ibovespa. Então vamos lá. Ibovespa no período, né? Eu falei em abril, né? De abril até maio. Isso é maio. De abril até maio. Ibovespa tendo uma queda aí de 4%. 4% no período. Ibov cai 4%. A ambipar caiu quanto que eu falei? A AMBP3. Vamos lá, pra não perder o raciocínio. Ela caiu mais de 40%. Então a ambipar caiu 4%. A ambipar caiu mais de 40%. A analista não me liga. Agora, nessa data aqui, olha o tanto que ela subiu. 158%. Então assim, vamos parar de ser amador, né? Nesse mercado que é profissional, parar de ser trouxa. Aqui eu vou jogar uma granada de redpill, né? Só falar a verdade. Na queda aqui, o conflito de interesse, seja de banco, de corretora, de analista, de sei lá o que, mas existe um conflito monstruoso, né? Porque ele nunca vai te ligar aqui, ó. Eu nunca recebi uma ligação dele falando assim, cara, caiu 50%, o fundamento tá bom aqui. Olhando aqui a relação risco-retorno, não, não. Isso não existe. Aí ele te liga um dia que subir 50%, nenhum dia ele te liga. Ou também, enfim, é... O analista acaba também tendo uma mentalidade que eu acho que todo mundo tem, né? Que é comprar sempre no topo, comprar quando tá subindo, enfim. E nunca quando tá caindo. Mas só pra contextualizar, né? Falar um pouco da... Bom, pessoal, então, o dólar, realmente, a compra foi na onde eu falei. 9,5. E as 2,15 aqui ele me acionou por venda. Então, vamos dar uma olhada. 2,15. 2,15, ó. Nesse candle aqui, onde muita gente tá comprando, né? Esperando vir testar aqui a média de 50, enfim. Não, aqui ele deu venda. E aí ele corrige na média de 9, enfim. Veio testar essa volatilidade, né? E volta pra dentro do range. Dentro do range é a zona morta. Então, no dia ele tem uma queda de 0,11, né? Desculpe. E é isso, né? Então, esse foi o trade de hoje. Ele deu venda. Fez cerca aqui de 40 pontos, né? Na mínima aqui foi 40 pontos quase. Enfim. E aí... Ele deu uma... E aí ele deu uma reversão, né? Um repique. Pra, no mínimo, testar essa média de 9. Mas aqui na nossa análise quântica, que eu postei hoje. Enfim. Ele já acionou por compra. Então, ele me mandou comprar aqui em 9,5. Então, sinalizando o final do movimento. Esse indicador aqui que eu uso. Ele é um indicador de médio a longo prazo. Lembra que eu falei? Médio a longo prazo. Tanto é que ele tem um gráfico de 15 minutos, mas na semana. E aí ele me sinalizou por compra, né? Daria pra fazer uma operação contra a tendência, já que o gatilho de venda foi acionado. Ou seja, a volatilidade pra baixa, né? E aí você vai contra essa tendência e realmente foi o que aconteceu. Ele corrige. Veio testar a volatilidade de venda. E aí entra pra dentro do range. Ou seja, a volatilidade de queda é perdida. E aí nós temos uma queda pequena. 0,12. Enfim, mas teve volatilidade pra venda. Ou seja, ele deu volatilidade pros dois lados. Acionou o gatilho de venda. Volatilidade pra queda. Então, ele aciona a nossa operação. Sinaliza o final de movimento. E aí você entra na contra tendência. Que também deu trade. Enfim. Aqui deu 40 pontos. Na compra, deixa eu ver quanto que deu. Até agora. 45 pontos. Então, você consegue pegar 80 pontos num dia sem muita volatilidade no dólar. O dólar tendo uma queda de 0,13. Então, um dia sem muita volatilidade, você acaba fazendo até bastante pontos. 40 pontos na venda. 40 pontos na compra. Enfim, atuou nas duas volatilidades. Volatilidade, né? Na queda e na alta. Enfim. Então, esse foi o trade de hoje. Analisando os dados com o... No Infoot. Vamos lá. Gatilho de compra acionado. Ele me dá 300 pontos. 315 pontos. Chega no alvo. Certo? Chegando no alvo, ele perde força. Perde a volatilidade de compra. Entra pra dentro do range. Pra dentro da zona morta. Enfim. Lembra que eu falei? Ao chegar no alvo. Ou passar do alvo, é recomendado a saída da operação. E aqui, bateu no alvo certinho. E aí, ele enfraquece. Enfim. Me dando uma operação contra a tendência. Certo? Vamos ver o que aconteceu. Analisando os dados. Ele me sinaliza aqui. Venda às 9h15. Qual o padrão de Kendrick fez? 9h15 aqui. 9h15. Então, vamos lá. No Infoot, a compra foi acionada. Gatilho de compra. Aí, o que acontece? Ele vem no nosso alvo. Dá cerca de 300 pontos de ganho. Só que chegando no alvo. Ele perde a tendência. Perdeu a tendência? Porque o preço vem pra baixo do gatilho. Então, a volatilidade de alta. Que a de compra. Ela foi perdida. Então, ele toca no nosso alvo. Lembra que eu falei? Aqui vai medir os níveis de volatilidade. Então, quando o gatilho e o alvo estão próximos. É porque a volatilidade podia é baixa. A projeção. Trabalhamos com projeção. E aí, o que acontece? Volatilidade baixa pro dia. Uma queda de 0,12. Certo? E aqui, ele me sinaliza por venda. Bem no nosso alvo. Que foi às 9h15. Vamos dar uma olhada. Continuando. Então, 9h15. Certo? Ele bate no nosso alvo. E aí, vai perdendo força. O que aconteceu aqui na nossa análise quantia de médio a longo prazo? Ó. Ele sinalizou por venda. Que horas? 9h15. E foi na máxima. Aqui, ó. 9h15. Ele mandou vender. Lembra que eu falei, ó? Ele tem espaço pra mais quedas. Eu procuraria por compra aqui, ó. Autocar a linha verde. Há espaços pra mais quedas, né? E o que houve? A correção. E aí, ele veio testar a volatilidade pra venda. Até acionou uma venda aqui, ó. Mas depois ela foi estopada. E aí, volta pra dentro do range. Pra dentro da zona morta, que eu disse. E aí, a volatilidade, ó. Baixa. Por quê? Porque tá aqui nessa região. Então, tanto o dólar quanto o in-foot. O que que aconteceu? Ele deu trade. Mesmo com um dia de pouca volatilidade. Então, ele me acionou cerca de 300 pontos aqui, né? E na correção. Até agora. 749 pontos. Ou seja, num dia de pouca volatilidade. Você poderia ter pego aí. Uns mil pontos no in-foot. E uns 80 pontos no dólar. Fácil, fácil, fácil. Então, eu trouxe um pouco, né? Tô desenhando aqui o que o mercado fez. Sob a ótica dos dados. Independente do padrão que vai se fazendo. Mas, ó. O padrão. De candle stick. Normalmente, ele vai. Na mesma direção. Do que os dados têm apontado, né? Então, enfraquece o movimento. Aí, aqui faz um candle de venda, enfim. Faz topo. Sinaliza topo. E assim vai. Então, é isso, pessoal. Mais um dia aí no mercado financeiro. Mostrando um pouco pra vocês do nosso conceito, da nossa análise quantia, enfim. Hoje deu trade no in-foot e no do-foot, né? Então, no dólar deu pra pegar uns 80 pontos, mais ou menos. E no in-foot quase mil pontos. Em um dia de pouca volatilidade, né? E no decorrer do pregão, eu fui mostrando pra vocês, enfim. Quando apontou venda, quando apontou compra. E seguindo o conceito também do nosso gatilho, né? Que é onde tá a volatilidade. E operando dentro dessa volatilidade. E nada impede também de você fazer uma operação contra a tendência. Mesmo que seja um repique. E se não der continuidade no movimento também, dá pra entrar numa operação contrária. Ou até sair, né? Dessa operação, enfim. Sempre respeitando o stop, né? E deu pra mostrar um pouco aí que mesmo no dia de pouca volatilidade, seguindo o nosso conceito, dá pra fazer um trade e pegar vários pontos. Hoje é quarta, né? Então é dia de publicar artigo. Vou publicar hoje o artigo com as maiores compras da bolsa. E as maiores vendas também. As 10 mais, né? Sempre as 10 mais. Então as 10 maiores compras na bolsa, as 10 maiores vendas. Fluxo estrangeiro. E também os nossos principais pontos de negociação pro WinFoot pra amanhã, né? Então é isso. Esse foi mais um dia no mercado financeiro. E mais tarde eu vou publicar no Medium esse artigo em relação ao fechamento. E também aos principais pontos de negociação pra amanhã no WinFoot. Forte abraço a todos e fiquem na paz. E aí E aí E aí E aí